Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje nosso convidado é Ivar Ubirajara Lemos Bravo Vugo Bravinho, Vugo Bravinho Vugo Bravinho, filho da dona Mariquinha Ivar, você falou que sua mãe... Que bravo é ele, ó Era um artilheiro, mas tá doido, entendeu? Você falou que sua mãe nasceu em 1925, né? Quando ela começou esse sistema de pensão, de dar alimentos Nesse período, Nova Friburgo vivia ainda aquela fase de que viam muitos visitantes para visitar seus parentes com tuberculose Para você ter uma ideia, o trem passava em frente à pensão Você quer coisa mais do que isso? Pois é, então pegou essa época que o Friburgo recebia muitos doentes tuberculose ainda Isso vem desde meados do século XIX, mas até quando ela começou essa atividade Ainda tinham muitas pessoas que vinham aqui e se convalesciam da tuberculose É, exatamente Conta um pouquinho o que você sabe sobre isso As pessoas vinham, traziam os familiares com problema, com doença, né? Colocavam lá no sanatório, né? E aos fins de semana vinham visitar e se hospedavam na pensão Sua mãe tinha muito cliente com esse perfil? Com esse perfil, tinha bastante cliente De parentes de tuberculose Tanto para hospedar como para alimentação Tinha bastante de movimento através disso E tem uma história interessante da minha mãe É o seguinte, ela recebeu uma japonesa de São Paulo Com problema de... Eu não sei o nome que se dá na época Hoje é... como é que se diz? Como é que é o nome dessa doença aí que a pessoa dá? Sorriso? Não, a pessoa que... Qual? Ela brigou com... Ela teve um relacionamento lá de namoro lá E brigou Brigou com o namorado Terminou E entrou... Depressão Ah, depressão Só que na época não sei se o nome era esse, né? Então ela entrou em depressão A família fosse... Descobriu que aqui em Friburgo tinha uma pensão Uma comidinha muito boa Uma pessoa muito caridosa, muito boa E hospedada lá no hotel Era com depressão Uma coisa terrível, né? E minha mãe, muito legal, muito amigdosa com essas coisas Cuidou dela Mas cuidou e recuperou essa moça Recuperou Ela foi e virou para o meu e falou assim Mariquinha, a senhora sabe quem eu sou? Aí a minha mãe falou assim Não, não sei quem você é Eu sou a cabeleireira fulana de Itauga Ela era uma cabeleireira de São Paulo Que vinha gente do exterior fazer cabelo com ela Nossa A mulher era famosíssima E aí teve uma mãe que ficou com uma mãe como se fosse mãe dela Gostava de uma mãe, entendeu? Impressionante E ela foi e falou assim Mariquinha, eu estou me sentindo tão bem, estou curada Eu vou montar um salão de beleza em Friburgo E eu quero que a senhora seja minha sócia A mãe foi e falou assim Poxa, como que eu vou ser sua sócia? Eu não tenho dinheiro para ser sócia sua Não, Mariquinha, deixa comigo Saiu, comprou duas lojas Comprou duas lojas Montou um salão chique Aquilo fazia fila na Alperco Browning Qual era o nome do salão? A menina, sabe que agora Não sei se era My Dreams Um negócio assim My Dreams, é Acho que foi um negócio assim Eu não me lembro muito bem Mas ela queria fazer a fila Para atender Porque ela era famosíssima a mulher, né? E aí jogou o dinheiro Jogou o dinheiro para a mãe e para ela Ela botou a companhia de sociedade assim de graça De graça, entendeu? E tudo bem Aí um dia ela virou para mim e falou assim Mariquinha, estou completamente curada Quero voltar para São Paulo E... Mas e agora? Foi lá, passou a documentação, passou as lojas Passou tudo no nome de mamãe Foi onde que ela teve a oportunidade De ganhar o hotel Baringá na nossa virada Porque mamãe vendeu as lojas E com esse dinheiro ela conseguiu, né? Passar para o hotel Baringá O hotel Baringá Mas ela deu tudo para a mamãe E além disso ela tinha levado a irmã da mamãe Para ela ensinar Aí a irmã da mamãe a preveu E continuou o salão Mas aprendeu, mas não era A mulher era um gênio Negócio de cabelo e essas coisas todas, né? Isso é uma historiezinha que aconteceu com minha mãe no hotel O Ivar, eu me lembro de um hóspede que tinha um senhor alto A Cefi que chama A Zer A Zer O A Zer O A Zer morou muito tempo O A Zer foi uma das pessoas que minha mãe saiu de Friburgo para trabalhar na casa dele no Rio Tá? E depois, quando a mamãe veio para Friburgo Ela trabalhou para ele aqui Foi uma pessoa que Deus tem ele em bom lugar Que ajudou muita gente, entendeu? E... Eu me lembro dele Porque as vezes que eu ia na pensão Ele sempre me dava um trocadinho Para eu comprar um chocolate, uma bala A Zer Era uma pessoa muito boa, entendeu? Era quase dois metros de altura Exatamente, é Minha mãe no início com muitas dificuldades, entendeu? E ele era uma pessoa ali que estava sempre ajudando Eu fico ouvindo você falar, Ivar Eu fico pensando assim As relações Vamos contar, sua mãe era uma empresária na época As relações com o hóspede, com as pessoas que almoçavam, se hospedavam É totalmente diferente de hoje, que é uma coisa pessoal, né? Você é dono de um restaurante, você é dono até de um hotel Jesus não tem nem contato Você não tem nem contato, não quer nem saber Aquilo é mais um número, né? A mamãe se ficou uma pessoa muito boa Mas o hotel Maringá se tornou tão famoso Eu me lembro, nós tínhamos um diretor no Banerj Que era também, foi diretor do Banco Central, do Banco Brasil Chamava-se Dr. Pires E o Dr. Pires, todas as vezes que ele vinha para Friburgo Nós tínhamos um outro gerente regional do Banerj também, o Volmar Então o Dr. Pires falava Volmar, vamos lá na dona Mariquinho E aí, quem tivesse ali da turma do Banco Todos iam, como ele falou Aliás, o Banerj frequentava bem a nossa Aquela turma toda Quer dizer, então esse, o Ivar hoje está falando Que vieram dos Estados Unidos Afriburgo para conhecer o restaurante dele E montar em Orlando, né? Hoje, Orlando é um dos lugares dos Estados Unidos Mais procurado pelos brasileiros E quando o cara tem oportunidade De ver aquela comida caseira Servida na hora Como é feito no Hotel Maringá Com certeza Quem tiver nos estentes vai querer Vai ter sucesso, não é Ivar? É Minha mãe era uma pessoa muito boa Minha mãe, por exemplo Um empregado que tinha dificuldade Ela Ah, a televisão do quartal está muito boa Ah, tá bom Então tira aquela televisão Vê qual empregado é que não tem televisão Dá para ele Aquela geladeira lá Vamos botar uma nova Vê o empregado que não tem geladeira Dá para ele E sempre assim Mamãe é Por exemplo Se você chegasse no hotel assim de noite Ela estava sempre numa mesa Jogando buraco Com alguém E a pessoa você Chegava Mano Mariquinha Eu queria tomar um suco de laranja Aí Quando ela faz um suco de laranja Aí o cara Quanto é? Nada não Mano Mariquinha Eu queria tomar um Um uísque Tomar um uísque Quanto é? Nada não Tudo de uma manhã Ela nada não Ela não queria cobrar ninguém Entendeu? Assim é o tipo que ela trabalhava Às vezes ela até Estava se jogando buraco Chegava O doutor Por exemplo Uma pessoa que foi muito querida A nossa lá Doutor Urbano Carrielo Chegava assim Uma hora da manhã Ele e o secretário dele Delegado Delegado de Friburgo Geralmente era 3, 4 Chegava assim Ela numa mesa Com os hóspedes Porque ela tinha o costume De Chamar os hóspedes Para jogar buraco Ela adorava jogar buraco E quando não tinha parceiro E às vezes eu tinha que sair Para ir a um baile A uma festa Ou namorar Falando Você hoje não vai sair Por que mamãe? Eu tenho um encontro Marcado Com a namorada Eu vou a um baile E tal Você hoje Tem que ficar aqui Para jogar buraco Com freguês Era assim Então a gente tinha que ficar Para jogar buraco Com freguês Às vezes a gente estava Jogando buraco É por isso que você se tornou Um grande jogador de buraco Modéstia à parte Ela era melhor do que eu Ela conseguia Ela conseguia marcar as cartas Ela sabia as cartas Que estavam na sua mão Na mão de todo mundo É Um bocadinho de jogo Ela já sabia Decorava tudo Eu acho interessante As relações Então Ela terminava Naquela época A gente tinha almoço E jantar E jantar A gente servia Antes do jantar Uma sopa Depois da sopa Era o jantar Acabava o jantar Lá para as Dez horas da noite A gente tinha que levar O funcionário em casa Já tem isso Aí depois voltava Sentava na mesa Vamos jogar buraco Ela botava para jogar buraco Quando chegava lá Uma hora De uma manhã Chegava o doutor Urbano Carriero Com os amigos dele Mariquinha Estou morrendo de fome Meu Deus do céu Ela levantava Ia lá Fazia bife Com batata frita Salada Papapapá Quanto é Nada não Nossa Não é assim Aí quando foi Deixa eu só fazer Um breve intervalo Que a gente já estourou Um pouquinho esse bloco Daqui a pouco A gente retorna Com as memórias Da dona Mariquinha Na velha Nova Friburgo E aí Legenda Adriana Zanotto